Foi uma grande competição, uma competição com êxito, a gente viu que uma grande participação da região, acho que a Ser Santos e vocês aí da mídia e os patrocinadores com essa união fizeram uma grande competição, acho que o ano passado já foi plantada a primeira semente e esse ano a gente já pode ver que a competição já ganhou mais amplitude, já está se tornando uma competição tradicional na região e demonstra que Lagoa Vermelha tem condições de fazer eventos esportivos grandes como fez essa grande competição que foi o Campeonato Regional Ser Santos, Lagoa FM, Lagoa TV 2019, que abriu as portas da entidade de Ser Santos para toda a região, tínhamos a participação de cinco municípios, oito equipes, mais de 200 atletas inscritos, então isso demonstra que nós estamos aí com um grande evento e temos que dar parabéns a todos que participaram, as equipes, os patrocinadores e principalmente a Ser Santos. Desafio a gente não teve, porque a gente consegue conversar com todas as equipes, a gente monta um grupo dos responsáveis e através daquele grupo a gente troca as opiniões e o trabalho é bem democrático, a gente procura fazer assim, tentar contemplar todos, mas sempre cumprindo o regulamento, cumprindo as exigências e fazendo qualquer competição, através disso a disciplina sempre em primeiro lugar. E aí E aí